Não há entrevistas hoje. Não, 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 não... Não, 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 não... Andar tão pressa... Eu só tenho três minutos Para pagar o troço... Ah! Ah! Pare tudo, gordoço! Pare! Hoje é seu dia de sorte. Você é o que o chamam de sortudo. Desculpe, mas eu tenho um compromisso muito importante. Eu diria que tem sim. O meu cartão. Patolino, agente de artistas. Isso mesmo! O senhor Patolino, apresentador pessoal da mãe sensacional descoberta desses garotas de suéter. Ele é colossal, forreinável. Eu seria até capaz de dizer que é medíocre. Vou lhe apresentar o máximo da personalidade artística... O Dorminhoco. Podem se preparar. As luzes acendem. A orquestra toca os acordes para ele. E meu garoto se apresenta assim para todos. I'm just wild about Harry. And Harry's wild about me. O garoto provoca milhares de atos e os sonhos. O garoto se apresenta. É uma ideia, você entende? Ele é o seu sabor. Ele é o seu sabor. E é o seu sabor. Ele é o seu sabor. E é o seu sabor. Eu sou o seu sabor. O garoto se apresenta. Ele é o seu sabor. Ele é o seu sabor. Ele é o seu sabor. O garoto provoca milhares de atos e os sonhos. Ele é o seu sabor. Ele é o seu sabor. pedindo o seu sabor. Um momento. Ainda não ouviu a metade do repertório do garoto. Isso é uma coisa que o garoto faz! Você gosta? O que é isso? 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 O que é isso?